A CIDADE NO BRASIL 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 T見ocic państwo A CIDADE NO BRASIL APRIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tem que comprar adesivinho de 5 reais, de 3 reais. Aí eu tô batendo perna pra achar onde eu acho os adesivos mais baratinhos, né? Mas tem muita coisinha, cara. Porque você precisa de grana pra comprar. Não tem jeito. Mas tá, vamos olhar. Tá bom. Só de olhar. O dia que eu ficar milionário, eu volto aqui de novo. Aí eu vou dar o troco, parceiro. Aí eu vou dar o bote. Não. Bom mesmo é ser pobre. Você se diverte com o que tem, mano. Caraca, velho. É muito lindo aqui, velho. Aí. Ontem, como eu falei, eu fiquei parado no posto por causa da ventania das 11h às 18h. E consegui chegar aqui na cidade às 19h. Não, às 20h, 20h30. E aí, casei um hotelzinho barato aqui. Um hostel, né? O negócio é o hostel, cara. Que é o hotel compartilhado. Cozinha compartilhada. As camas são belichas. São oito camas dentro de um quarto. Banheiro compartilhado. E aí vai. Mas é bando, porque você conhece muita gente legal. Principalmente os gringos, né? Vem muito europeu pra cá. Tudo gente bacana. Nessa hora tá vazinho, ó. Tá todo mundo fazendo seus turismos. Aí à noite chega todo mundo. E aí amanhã eu vou subir a famosa Ruta 40. Ah, meu amigo. Seja o que Deus quiser. Nunca não. Já vou pegar um pedaço de rito ali. Encher o galão. E vamos lá. Tocar pra Tilo Chico. Entrar no Chile e fazer a carreteira austral. E eu espero que chegando em Bariloche, eu fico mais uns três dias lá. Porque eu vou tá bem cansado lá também. Porque eu vou tocar direto daqui que é lá, né? E aí você sempre tem que dar umas paradinhas. Tchau, tchau, tchau. 5 horas da manhã, aqui na Ruta 40, e o espetáculo já começa. Olha que lindo, cara. Eu tô aqui em Três Lagos, esperando o posto abrir. E aí um casal de australianos nos convidou pra tomar um café. Olá, eu sou do Brasil. Olá. Prazer em conhecê-los. E obrigado pelo café. É tão gostoso. E esses meus amigos da Colômbia. E vamos seguir. O posto sobra às nove aí. Eles me chamam pra tomar um cafezinho quentinho. É bom demais. Muito bom. Obrigado. 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 Que bacana, né? Então, esse casal de australianos aí, ó. Já tá na terceira idade. Tá viajando o mundo aí nesse carrinho. Que bacana. Que trailer confortável. Tem tudo lá dentro, né, cara? Parado aqui no posto aqui. No frio, eles me convidaram pra tomar um café. A gente aceitou, é claro. Você não pode recusar. É uma desfeita, né?